A data dele? O melhor é que todos os países são obrigados a todos que estão jogando fora, né? Eu acho, eu acho. Bom, o que não tem que fazer assim? Não precisa ser. Não precisa ser. É claro que se você deixar ele propagado... O Brasil não tá louco. Não precisa apagá-lo.